Olá meus amores, hoje vou fazer uma receita para você que está sofrendo com dores no corpo, dores nos ossos, se você sofreu uma pancada, se está com o músculo doendo, se você sofreu uma contusão, não importa, seja dor aonde for, nervo, se você tiver problemas também do nervo ciático, aquela dor horrível, que as pessoas sofrem com o nervo, se acham, pode passar no local, você procura o local da dor e pode passar, com certeza você vai ter resultados excelentes, de 3 a 4 dias você já vai ver que aquela dor sumiu, some mesmo, tanto você vai poder usar assim como eu vou te ensinar agora, ou pode também se quiser tomar o chá, ou pode fazer os dois juntos, tomar o chá e passar no local, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo que eu fiz do chá, hoje estou falando da Arnica do Mato, hoje vou te ensinar a receita como fazê-la com álcool para poder passar no local, como você vai fazer, como você vai usar, e como o chá eu deixo para você o link na descrição que eu coloquei esses dias, e para você que falou nos comentários, que não conhece a Arnica do Mato, eu tirei essas fotos para você, esta é a verdadeira Arnica do Mato, feito dessa maneira, também combate esporão de calcânio, esporão ósseo, dores de esporão, se você está com dores, pode fazer também esse remédio, que vai funcionar para você também, é ótimo para você, você encontra em qualquer lugar, na rua, olha bem, presta atenção nas flores dela, como ela dá, tá, é fácil de achar, então usei no chá essa link, vou usar agora no álcool, te ensinando como vai usar, ok? Para colocar no álcool, é muito fácil, eu dividi aqui o litro de álcool, vou colocar mais ou menos aqui, meio litro de álcool, você vai pegar as folhas limpas, tá, e vai fazer assim, na própria mão, uma macerada com as próprias mãos, fez isso aqui, você vai colocar dentro do vidro de álcool, não precisa fazer muito tempo não, o cheirinho já vai ficar, cheiro forte, quem não conhece a rica, é só fazer isso aqui, tá vendo? É muito fácil, você pode colocar a quantidade de folha que você quiser, eu coloquei, como as folhas aqui estavam pequenas, eu coloquei aqui umas 8 a 10 folhas, você pode colocar mais se quiser, o cheiro já fica na mão, isso aqui é muito bom para dor, qualquer dor que você tiver, aí você vai agitar o álcool, depois de 24 horas, você já pode começar a usar, este álcool aqui pode ficar até ano, desse jeito, tá, você vai usando o álcool e vai deixando as folhas aqui dentro, tá bom? Então, se você estiver sofrendo qualquer dor, deu uma pancada, pode pegar o álcool, passar em cima e deixar, você só pode passar o álcool e colocar dentro da geladeira imediatamente, tá, e nem colocar a água gelada em cima, tá bom? Porque passou o álcool, ele é quente, então você vai passar o álcool no local e imediatamente, você vai sentir rapidinho, é tipo uma queimação e já vai dar um alívio na dor, depois de 3 dias que você estiver fazendo isso, você já vai ver o resultado mesmo, rapidinho no seu corpo, olha bem, você pode usar 3 a 4 vezes no dia, vai depender da sua necessidade, vai depender da dor que você está sentindo, se você tem dor só à noite, você usa então só à noite, tem pessoas só sentindo dores à noite, então você usa só à noite, agora se você sente durante o dia também, você pode passar de 3 a 4 vezes, é só evitar, colocar a mão no freezer ou na geladeira e depois você passou o álcool, agora se você vai passar lá na perna, não tem problema, agora se for nos braços, no pulso, às vezes tem muita gente que tem muita dor nos pulsos, então você quando passar, evita de abrir a geladeira por causa de estar quente, pelo menos durante uns 40 minutos, tá bom? Então você pode passar, não tem contra indicação, tá, e você pode cheirar, se você está com problema respiratório, é só você cheirar perto do nariz, é forte o cheiro, respirar fundo o cheiro do álcool com a anívia, com certeza vai dar um alívio imediatamente, tanto se você estiver com dores no corpo ou na respiração também, se estiver muito ruim, você cheirando o álcool, você já vai sentir o alívio poucos minutos depois, você também pode passar no seu peito, se você estiver com muita tosse, estiver com o nariz entupido, você pode fazer isso, passar nos peitos e passar nas costas também, tá bom? Tá aí a minha receitinha de hoje pra você, é uma dica fácil, tá simples, mas o resultado é excelente, e pode ficar assim um ano que não estraga, não tem problema nenhum, se você quiser fazer pra você ter dentro de casa, ninguém tá sentindo dor, beleza, graças a Deus, você faz, deixa aí, porque se alguém machucar, cair, alguma coisa, der uma pancada, você tem um remédio fácil, simples e barato dentro da sua casa, ok? Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, muito obrigada pelo carinho, por assistir o meu vídeo, que Deus os abençoe, fiquem com Deus, beijos, tchau, tchau! Olá meus amores, hoje vou falar de uma erva muito conhecida, que você encontra na rua, aonde você passar, encontra no meio do mato também, é uma erva muito fácil de achar, e ela é excelente para acabar com dores musculares, machucados, se você torceu o seu pé, ou o seu braço, suas mãos, é excelente, tanto pra beber, como pra fazer em braços e colocar em cima, se tiver também com furúnculo, também é um excelente remédio, tanto como em braço, como para beber, e eu vou te ensinar agora como você vai fazer pra usar no dia a dia, ela também acaba com dores de cabeça, dores no corpo, inflamações, se você estiver com muita gripe, estiver muito resfriado, estiver tossindo, é excelente pra você, é uma erva fácil de encontrar, você encontra em todos os lugares, ela chama arnica, esta é a arnica do mato, em lojas de produtos naturais também, se você for procurar, é só você pedir, eu quero a arnica do mato, é a melhor erva para limpar os pulmões, e também para acabar com feridas no corpo, então se o seu corpo está com feridas, se você está cheio daqueles brotinhos que saem no corpo, é excelente pra você, e facílimo de fazer o seu chá, eu vou ensinar agora como você vai usar, como você vai usar também para fazer em braços, tá bom? É muito fácil de usar, é a nossa arnica do mato, que tem nas nossas ruas, em todos os lugares, facílimo de fazer. Vamos então a nossa receita, você vai precisar de um litro de água, e algumas folhas da arnica, você pode quebrar as pontinhas da arnica assim, com galinho e tudo, e colocar para ferver. Se for seca, você for comprar em lojas de produtos naturais, você vai usar três colheres de sopa em um litro de água, tá bom? Agora se for verde, é só você tirar essas pontinhas assim com a folha, tá? Os brotinhos são melhores, pode colocar folha também assim, tá? Mas as pontinhas sempre são melhores. E não tem problema você quebrar as pontinhas não, que ela brota rapidamente. É só colocar agora a água, e colocar para ferver. No seu fogão, assim que começar a ferver, você deixa ferver por 15 minutos, tá? Na chaleira elétrica, de 10 a 12 minutos é suficiente. Agora no fogão, 15 minutos. É só você ligar e deixar ferver. Deixei ferver 12 minutos. No seu fogão, você deixa 15 minutos. Aí é só desligar o fogo do seu fogão, e deixar esfriar, ok? Então daqui a pouquinho, eu tô de volta. Deixa esfriar. O chá já está frio, agora é só você coar. Nós colocamos um litro de água para ferver. Mas depois que ferveu, de 12 a 15 minutos, não tem mais um litro de chá. Então tá cerca de 800 ml a 900 ml de chá. O que você vai fazer? Você vai dividir essa porção em três vezes ao dia, de oito em oito horas, entendeu? Então você vai tomar uma xícara de chá, com a medida de 250, 300 ml, de oito em oito horas. Ou seja, três vezes ao dia esse litro de chá. Tá bom? E se você também sofreu picada de insetos, você também pode tomar aquele alógio, para acabar com dores e com febre. É um excelente remédio natural. É claro que você não vai poder tomar meses direto. Você pode tomar até durante sete dias seguidos. Depois descanse. Se precisar novamente para outra situação, pode tomar mais sete dias seguidos. Sempre descanse aí 14 a 15 dias, tá? Nunca passe sete dias direto. Passou os sete dias, dá uma pausa de uns 14 a 15 dias, e depois tome novamente. Mas geralmente com três dias que a pessoa está tomando, tantos machucados já estão secando, as dores musculares já estão acabando, as dores do corpo talvez até acabou com três dias, tá? Então você pode tomar até sete dias. Mas não é que vai haver talvez necessidade de sete dias. Então você toma aí de acordo com a sua necessidade, tá bom? Se as suas dores já é antiga, é muito velha, então toma sete dias, descansa 14 dias, depois toma sete dias de novo, depois descansa 14 dias, e vai fazer assim até você ficar sã, tá bom? Agora se for alguém que sofreu uma pancada, por três a quatro dias já vai estar bom, nem precisa continuar os sete dias. Agora se você quiser usar o em braço, é muito fácil. É só você pegar quantas folhas você quiser, socar, igual eu ensinei no vídeo anterior, eu fiz o vídeo da Ruda socando. É o vídeo anterior, vou deixar aqui na descrição para você. Só socar com um soquete qualquer, com um martelinho de batecar, mesmo que esteja limpinho, socar bem socado, colocar em cima da ferida, pode colocar gase e uns paragrapos para segurar e deixar ali, durante um período de 24 horas. E o legal também é que você pode tanto fazer para seres humanos, como fazer também para animais. Se você tem algum animalzinho aí que está machucado, ou torcer o pezinho, você pode dar tanto gato, como cachorro, ou qualquer animal. Até mesmo quem tenha bois, cavalos, meu pai fazia em braços assim para colocar nos animais. Tanto na gente que machucava, como nos animais. A anívia do mato tem um poder curativo muito grande, então você pode colocar, dentro de 24 horas, você vai ver a ferida cicatrizando. E pode tomar também, pode dar também para o animalzinho tomar. É claro que você não vai dar direto. É como os seres humanos, no máximo aí de 3 a 7 dias, 2, 3 vezes ao dia. Claro que também em doses menores, se o seu animal é pequenininho, se é um gatinho, se é um cachorro, tá bom? Agora se for um animal grande, não tem problema não, dá em doses maiores. Eu estou falando isso, porque sempre alguém tem que estar pedindo comentário, e para o meu cachorrinho, eu posso dar para o meu gatinho? Aí eu lembrei disso agora. A anívia é excelente, tanto para seres humanos, como para animais. Tanto fazendo emprasto, como para bebê. Agora, grávidas não podem tomar, ok? Nem grávidas, e nem neném com menos de um ano de idade. Tá bom? Bom, o chá é muito fácil, é só você fazer isso aqui, coar e tomar normalmente 3 vezes ao dia. Este foi o meu vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pela sua atenção, que Deus os abençoe, fiquem com Deus. Beijos, tchau, tchau. E aí E aí